Senhoras Presidentes, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhor Ministro, quero felicitá-lo pela importante intervenção que vai ser realizada na Biblioteca de Évora. Felicitá-lo também, não pelos valores em causa, mas pelo simbolismo das intervenções que contam com o protagonismo dos serviços regionais do seu Ministério, pelas obras que estão a ser realizadas na Igreja de Santo Antão e no Templo de Diana em Évora. Felicitá-lo ainda, Senhor Ministro, pelo desenvolvimento do projeto Revive e pelo que este projeto representa no que se refere à recuperação do património público que se encontra devoluto e a caminho de uma cada vez maior degradação, recuperando-o com respeito pelos valores arquitetónicos, culturais, sociais e ambientais mais relevantes, fazendo-o, contribuindo para gerar riqueza e postos de trabalho, promovendo a atratividade de destinos regionais e contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do interior do país. A fortaleza de Jurumenha e a possibilidade da sua recuperação e dinamização social, cultural e turística constituem um excelente exemplo do que deve ser uma política de recuperação e valorização do património, contribuindo ao mesmo tempo para o revitalizar das dinâmicas sociais de um território marcado pelo despovoamento e pelo seu harmonioso ordenamento. Situada sobre Guadiana, hoje Alqueva, e com a Extremadura espanhola do outro lado da margem, a fortaleza pode ser um importante projeto âncora para dinamizar toda a região. É unânimo o reconhecimento do potencial e da urgência desta intervenção. A atual gestão autárquica do Holandrual abraça este projeto como prioritário e considera-o da mais alta importância e está empenhada em lhe conceder todo o apoio. O Governo do Partido Socialista criou em boa hora o programa Revive para fomentar esta solução em dezenas de imóveis por todo o país e Jurumenha não pode ficar de fora desta iniciativa. Pergunto-lhe se o Alentejo pode contar com o Ministério da Cultura para a inclusão da fortaleza de Jurumenha na lista de imóveis do programa Revive. Muito obrigada.